experiência? Nenhuma? Então vamos fazer uma experiência aqui. Faz assim um revolvinho só pra nós ver aqui. Só imagina que eu tô colocando vários elásticos aqui no seu dedo, muitos elásticos. É um elástico super bom no seu dedo, tá ficando cada vez mais preso, ó. Cada vez mais duro. Imagina que tem um elástico muito forte, um elástico muito forte, muito forte, muito forte. Você tenta abrir, mas não consegue, ó lá. Quanto mais força você faz, mais colado estão nos seus dedos. Só quando eu falar, falar meus dedos, seus dedos abrem. Pode tentar, abre os dedos. Tá colado ainda? Totalmente colado? É muito rápido. Agora você imagina se essa cola vem, não, cola sua boca, cola sua boca. Colou, colou. Tenta abrir, tenta abrir a boca, tenta abrir, tenta abrir, tenta abrir, mas não consegue, tenta abrir, tenta abrir. Pode falar agora. Agora eu vou pegar sua voz de novo, vou guardar no meu bolso, tenta falar, mas não consegue, tenta falar. Tenta falar, mas não consegue, tenta falar. Conseguiu? E por que o dedo tá colado ainda? Quer uma experiência mais rápida? Fecha os olhos. Imagina, se concentra nos músculos das suas pálpebras. Vai desligando esses músculos. Vai desligando completamente, completamente. Em algum momento vai tentar abrir os olhos, mas não vai conseguir, porque seus olhos estão totalmente colados, completamente colados. Se conseguem colar, desligue completamente os músculos das suas olhos. Completamente. Em algum momento vai tentar abrir os olhos, mas não vai conseguir, porque vai estar totalmente colado. Totalmente. Tenta abrir os olhos, mas não consegue. Tenta abrir, tenta abrir, tenta abrir, tenta abrir, mas não consegue. Tenta abrir, tenta abrir. Isso. Abre os olhos. Nossa, que doideira. E o dedo ainda tá colado. Eu acho que vamos deixar assim. Vai entrar no brechó ali, ó. Ele vai ficar assim. A pessoa fala, o que você tem aí, né? Agora imagina que você colou os pés. Você abre os dedos aqui e os pés ficam completamente colados. Você solta os dedos e os pés ficam completamente colados. Totalmente colados. Tenta levantar o pé, mas não consegue. Quanto mais força, mais colado. Quanto mais força, mais colado. Olha aqui pra minha mão, ó. Olha. Olha, vai relaxando, relaxando. Turma, mais profundo, mais relaxado. Isso. Imagina o relaxamento subindo com os seus pés. Você vai relaxando, relaxando. Quanto mais você ouve a minha voz, mais relaxado. Completamente relaxado. Completamente. E agora, imagine que você tem uma borracha dentro da sua mente. Uma borracha mágica. Somente sua. E você começa a apagar o número 3. Completamente da sua mente. Quanto mais você tentar lembrar esse número 3, mais você esquece. Porque você apagou essa borracha mágica. Eu vou contar de um até 3 e você abre os olhos novamente e continua relaxado. Abre os olhos. Quantos dedos tem aqui? Um, dois... Quatro... Pega aí, vamos contar. Um, dois... Quatro... Eu não consigo falar. Você apagou? Ele apagou. Olha só. Então, você já viu o elefante subindo árvore? Já, não. Olha lá. Turma, mais profundo, mais relaxado. Mais profundo. Mais relaxado. Mais profundo. Mais profundo. Você vai relaxando, vai relaxando. Agora, imagina que o seu braço, fecha a mão bem forte. Ele é mais duro que o adamante do Wolverine. Seu braço é indestrutível. Mais duro que o adamante do Wolverine. Seu braço é indestrutível. Você vai continuar com os olhos fechados, completamente fechados. E o seu braço, quanto mais relaxado, mais indestrutível o seu braço. E ninguém mais consegue dobrar o seu braço. Ele é indestrutível. Dobre o braço dele, porque aí é fácil falar aqui. Faz força aqui. Vê se dobra esse braço. É indestrutível. Indestrutível. Seu braço ficou totalmente indestrutível. Indestrutível. Que força é essa, hein? Olha aí, indestrutível. Como é que está acontecendo isso? Eu sou forte. Muito forte. Olha a tensão dele. E não dobra, nem o ombro vem. Olha que doideira. Olha aqui, olha. Mais profundo. Mais relaxado. E o braço vai ficar mole. Igual uma gelatina. Isso. Completamente mole. Relaxado. Agora, usando toda a sua capacidade de concentração e imaginação. Imagine. Imagine. Bem diante de você. Bem diante de você. Aquele seu ídolo. Aquele seu cantor favorito. Ele vai estar bem na sua frente quando você abre os olhos. Abre os olhos. Quem é aquele cara? Não está vendo o seu cantor? Quem é isso aqui? Está vendo o seu cantor? Está segurando? Não está vendo? É alucinação. Ele não tem, mas... Pega a sua mão aqui, olha. Isso. Olha para cá. Relaxa. Mais profundo. Mais relaxado. Totalmente relaxado. Mas, agora, toda vez que eu bater palma, você vai dar um pulo bem alto. Quanto mais eu bater palma, mais vontade de pular você tem. E quanto mais vontade de pular, melhor você se sente. Toda vez que eu bater palma, você vai ter vontade de pular. E quanto mais pulo, mais feliz. Um, dois, três. Abre os olhos. E aí? É resistido. Quanto mais você tenta resistir, mais vontade você quer. Ah, é resistido. Quanto mais você tenta não pular. Minha perna está tremendo. Está tremendo a perna? Então, vamos fazer uma coisa. Olha para a minha mão. Está relaxando, relaxando. Relaxa. Tudo. Profundamente. Agora, toda vez que eu falo a palavra hipnose, toda vez que eu falo a palavra hipnose, você vai sentir uma vontade muito forte de gritar. Gritar para o universo inteiro ouvir e todos os multiversos. Toda vez que eu falo a palavra hipnose, você vai querer gritar muito forte, muito alto. Toda vez que eu falo a palavra hipnose, você vai querer gritar profundamente. Quanto mais você grita, melhor você se sente. Um, dois, três, olha os olhos. Tudo bem? Está gostando de participar da hipnose? Oi, as pernas estão meio bambas. Está meio bambas aí? Está meio... Está doido, sim. Vamos ter que pegar um skate para ele aí, para você levar ele no patinete. E aí? Gostou de fazer hipnose aí? Gostei. Revisível. Está com vontade de alguma coisa? É resistível? Quando você ouve a palavra hipnose, toda vez que você lê a palavra... Não pegou, ele não... A alucinação, ele não vai. Mas você viu o braço dele? Você viu que interessante? Agora faz de novo aí com o braço. Olha lá. Ele nem mexeu o pé. Estava colado o meu pé. Acho que por isso eu não pulei, estava colado ainda. Está vendo só? Estava. Eu estava tremendo assim. Não precisa ir na escola fazer isso aí, fazer cola, pressionar a carteira de verdade. Não está nem com cola no... Para não tomar as calificações. Voltou o número? Três. Você viu como é rapidinho? Ai, estava na minha mente, eu falei que é lento, mano. Eu não consigo lembrar, mas eu não consigo falar. E agora você imagina, ela que participou da terapia. É diferente as sugestões, mas o fenômeno psicológico é semelhante. Só que a terapia é personalidade, então ela demora mais para tirar os gatinhos emocionais. Mas você vê, ela tem a experiência dela que ela teve, né? Alcançou os resultados. E a gente também tem muita gente que precisa mais concentração também da pessoa que está sendo... Não sei, né? Será que? Eu acho assim... Pode ser, pode ser. Mas mesmo assim você teve resultado aqui. Mesmo com essa distração toda, o público, né? As pessoas aí. Obrigado, hein? Valeu. Você ter participado aí, a gente viu que funciona, né? É uma pessoa que não vai falar mais mal. Não, ela funciona mesmo. Isso não é zoeira, não. Valeu. É uma pessoa que ficou sombra.